Música A rua principal, rua 14 de julho, é uma das mais largas e retas ruas que compõem o núcleo central de Campo Grande. O logradouro de grande volume comercial e fluxo de pessoas e mercadorias completa 100 anos. Testemunha edificado da ação do tempo sobre o cenário urbano da capital. A história e a cultura da cidade estão impressas aqui, mas você conhece? Não. 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 Conversamos com Rubens da Costa Marques, arquiteto e mestre em desenvolvimento local e autor do livro Trilogia do Patrimônio Histórico e Cultural Sumatogrossense. Existe duas vertentes, uma vertente é exatamente que fala que a rua 14 de julho tem esse nome em homenagem ao ano de chegada da estrada de ferro no oeste do Brasil a Campo Grande. Isto é, o ano da ligação entre os dois ramais que um vinha de Porto Esperança e o outro vinha de Três Lagoas e se encontra na estação de ligação aqui no município de Campo Grande. E a vertente mais científica, vamos colocar assim, é de que é uma homenagem à queda da Bastille em 1789, no final da Revolução Francesa. Essa data da queda da Bastille, como homenagem à rua 14, ela é anterior à chegada dos trilhos e posterior ao arruamento, à planta do arruamento da cidade, feita pelo Nilo Javari Barém, por ocasião da chegada do estado de ferro, para encontrar uma cidadezinha, não só uma cidade de tropeiros, mas uma cidade que tivesse um planejamento urbano de arruamento. No centro da cidade temos o edifício José Abrão, também conhecido como Hotel Americano. Ele foi construído em 1939. O Hotel Americano, ele já é uma marca de, logo pós-chegada da ferrovia dos trilhos do noroeste do Brasil, começa um desenvolvimento de Campo Grande com estilo ecletista, e essa verticalização do centro, que denotava o desenvolvimento de uma localidade, ela coincide exatamente com a época do estilo Art Deco, que é o estilo em que foi construído o Hotel Americano. E o outro edifício muito emblemático é essa igreja, a Igreja de Convento de São Francisco, que é construída na década de 50, ela é inaugurada em 1950. Ele é, na verdade, baseado, ele é um modelo do São Francisco de Paulo, que tem em São Paulo, que é mais antigo. Esse já é um outro estilo, já é o estilo Missões, que é um estilo que tem ainda um pouco do ecletismo, ecletismo tardio, mas tem essa inspiração, por exemplo, a gente vê das telhas fazendo os arremates de coroamento, dos elementos pináculos, enfim, que caracterizam esse estilo Missões. Tchau, tchau.